Sem biquíni, Larissa Tomásia deixa a parte dos seios à mostra em praia paradisíaca. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A ex-participante do Big Brother Brasil 22, Larissa Tomásia, completou mais um ano de vida e para celebrar a data especial, ela aproveitou o calorão do Nordeste para renovar o bronzeado em uma praia paradisíaca, em Tamandaré, Pernambuco. Em suas redes sociais, ao compartilhar alguns cliques do momento, a morena atraiu muitos olhares pelo seu corpão super trabalhado. Para começar, a musa dispensou o biquíni e elegeu uma saída de praia vazada que cobriu somente a essencial, deixando suas curvas fenomenais à mostra. Belíssima! Larissa escolheu alguns ângulos estratégicos para fazer as fotos que valorizaram muito bem seu corpo, legendando a postagem com a seguinte frase Feliz aniversário para mim! A morena enlouqueceu seus amigos. Quem é? A pequena sereia? Amo! Parabéns, bebezinha! Disse Bárbara Reck, sua colega de confinamento no reality show. Parabéns, te amo muito! Que Deus possa te abençoar muito e que essa data se repita por muitos anos! Falou o rico Melquiades. Que linda! Admirou mais um! O que vocês acharam das fotos postadas por Larissa Tomásia e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades! Um abraço e até a próxima!